Todo mundo aqui vai dançar Índio come chota, índio come fu As novinhas safadinhas vão descendo até embaixo DJ OREIA, DJ OREIA Eu vou cair de treta, vou fuder sem camisinha Hoje eu vou dar a bucetada As novinhas safadinhas vão descendo até embaixo As novinhas safadinhas vão descendo até embaixo Hoje tu me pegou muito inspirada Não tem ouvido, eu não curto fofoca Vou te arrastar lá pra minha base Pra te mostrar como é boa minha foda Bota, 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 bota Joga lentinho na xota Bota, 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 bota Não pode jogar ele fora Bota, 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 bota Joga lentinho na xota Bota, 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 bota Não pode jogar ele fora É os criados de Cuiabá Que tá forte na gestão É os criados de Cuiabá Que tá forte na gestão Querido por elas e o ódio de alemão Cada dia da semana com um namorado eu tô Vivendo na putaria Desse jeito eu vou que vou Só não pode se envolver Que é pra não dar caô Então pra não trocar os nomes Eu vou te chamar de amor Caralho, essa foda, hein? Não vou te prometer, amor Esse é o bondido Mas também tá foda boa Quem mandou se envolver Os menor vida louca O que eu faço falar que não Pra chata falar que sim Então brota na favela Pra fumar sentar um pouquinho Esse é o bondido Os cara só procura traficante E senta Os menor da gangue E senta Os menor da gangue Esse é o bondido É só tapar na xérea Esse é o bondido É só tapar na xérea Esse é o bondido É só tapar na xérea Já passei o pau na chota Já saquei na bunda dela Pedi orelha Bandido canalha Fode essa piranha Fode essa puta safada DJ orelha Bandido canalha Fode essa piranha Fode essa puta ordinária Vem a Guiel Representa a noite inteira Me bota pica com raiva Fode, fode minha buceta Na tua cama Eu vou sentando por cima Tô socando até o tal Fudendo minha bucetinha Já fudeu Já fudeu Já fudeu Já fudeu Já fudeu Já fudeu Já entendi jogador Estilo de bandido Eu sou mais procurado O terror dos inimigos Sou inveja da tua amiga Tudo que ela quer Ontem falou na favela Que quer ser minha mulher Sou o cara do momento Soldado do chefe Da tropa do liém Que te come e te esquece O deusinho é sete O mugu é sete Da tropa do liém Que te come e te esquece O barba é sete O dois l é sete Da tropa do liém Que te come e te esquece RG é sete O torre é sete Da tropa do liém Que te come e te esquece De menor é sete O albem é sete Da tropa do liém Que te come e te esquece Esse é o DJ Odeia, o moleque da maçã da Apple